O Campeonato Brasileiro da Série B terá nesta terça-feira, 20 de agosto, a abertura de sua 22ª rodada com a disputa de três partidas. Neste vídeo você fica sabendo quem pega quem, a situação de cada time na tabela além de onde poder acompanhar essas partidas ao vivo. Os trabalhos serão abertos às 19h, com um duelo entre equipes paulistas que estão em partes opostas da tabela, quando o Grêmio Novo Horizontino receberá o Ituano, no estádio Jorge Ismael de Ibiase, em Novo Horizonte. O Tigre vem de empate em 1x1 com o América Mineiro, resultado que lhe impediu de assumir a liderança do campeonato. A equipe da casa aparece na terceira posição com 37 pontos, apenas um acima do Mirassol, o primeiro colocado. Já o Galo, apesar de ainda estar na zona de rebaixamento, vem ensaiando uma improvável reação no campeonato e vem de duas vitórias, a última fora de casa sobre o operário por 2x1. A equipe está na 17ª posição com 19 pontos, 4 atrás do Botafogo, primeiro fora do Z4. O jogo entre Grêmio Novo Horizontino e Ituano terá transmissão ao vivo por meio dos canais por assinatura Sport TV e Premiere. Às 21h será a vez do Amazonas receber a Ponte Preta na Arena da Amazônia, em Manaus. A onça-pintada vem de uma importante vitória por 2x0 diante do CRB, o que lhe afastou um pouco mais da zona de rebaixamento. A equipe do Norte aparece na 12ª colocação, com 27 pontos, e se vencer saltará para metade de cima da tabela de classificação. Já o time de Campinas sustenta uma invencibilidade de 3 rodadas, mas ainda não venceu no segundo turno, vindo de dois empates, o último deles diante do Goiás em 1x1. A equipe aparece na 11ª colocação, com 28 pontos. O jogo entre Amazonas e Ponte Preta terá transmissão ao vivo e de graça por meio do canal Goat no YouTube. Para facilitar a vida de vocês, vou deixar o link na descrição. Outras opções para acompanhar o jogo são a TV Brasil e o canal Fechado Premiere. A trinca de jogos será encerrada às 21h30 com o operário recebendo Vila Nova no estádio Germano Krieger, em Ponta Grossa. O fantasma tentará se recuperar da derrota em casa para o Ituano na rodada passada, tropeço que lhe fez se afastar um pouco do G4. Com um jogo a menos na tabela, o time paranaense aparece em décimo lugar com 29 pontos, 4 atrás do América Mineiro, o quarto colocado. O Vila venceu o Sport na rodada passada por 2 a 0, resultado que lhe fez colar na zona de acesso. O time goiano aparece em quinto lugar com 33 pontos, um ponto a menos que o quarto colocado. Uma vitória poderá lhe deixar com a mesma pontuação do vice-líder. O duelo entre Operário e Vila Nova terá transmissão ao vivo pelo canal Fechado Premiere. Se você gostou dessas informações, deixe o seu like e compartilhe o vídeo. Também considere se inscrever em nosso canal.